Música Lembranças morrendo, folis de mim Ajude a arrancar o peito esta dor Música A paz de o meu pensamento e o seu Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos igual Eu dei minha varieta também É triste ter que eu me enxergue A paz de o meu pensamento e o seu A paz de o meu pensamento e o seu A paz de o meu pensamento e o seu A paz de o meu pensamento e o meu pensamento e o seu